O meu bom dia vai pra você com a taurina, inscritos aqui no canal Luz. Obrigada, queridos, pela sua companhia. Mais uma leitura na energia geral de touro, elementos, terra. Seu signo solar, lunar, é em touro. Tenho certeza que essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa. Mas se não ressoar e você tiver interesse em fazer uma leitura na tua energia, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa, sim, a nossa mensagem a partir deste momento. Eu começo tirando em três acontecimentos importantes que vêm pra touro dentro das próximas horas. Sobre o curso de tarô, começamos agora, vamos até janeiro. Se você tiver interesse em adquirir conhecimento e quiser fazer parte dessa caminhada, eu tenho poucas vagas. Sobre a leitura pessoal, particular, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa, sim, a nossa mensagem pra touro. Alguma coisa que tá obscura, Deus, ele vai te mostrar dentro dos próximos dias. É como se fosse, ninguém acredita que você vai descobrir o que você vai descobrir, mas você vai descobrir, pode ter certeza. Fala também sobre você se sentir mais leve em bloquear uma figura masculina por não aguentar mais essa pessoa. Aqui diz também que vocês estarão mudando da casa de parente, mudando da casa de pai, de mãe, de alguma coisa assim, é simplesmente por ter uma discussão, por ter um desentendimento, amém? E a gente começa, sim, a nossa mensagem a partir desse momento, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também. A gente dá continuidade à mensagem de touro. Agir de cabeça fria é necessário, porque eu sinto que vocês estarão envolvidos aí e você vai em algum evento, em alguma coisa que vai acontecer aqui com alguém da família, você vai agir de cabeça quente e depois você vai ter que pedir desculpa a essa pessoa. Fala também, querido, sobre você perder a confiança em alguém, isso fazendo com que você mude o teu comportamento completamente, não só com essa pessoa, mas com outras pessoas também. O setor de trabalho, touro, consegue dar uma grande virada de chave na sua vida. Aqui vem falando sobre equilíbrio, é claro que vai ser uma fase de muita dedicação, mas uma fase também de muito equilíbrio e de muita instabilidade no setor financeiro. Vocês estarão bastante confusos e precisando tomar uma decisão e alguns terão dificuldade de tomar essa decisão. em relação à família, eu vejo encontros e você estando próximo aqui de algumas pessoas que irão te fazer muito bem, eu vejo alegria em relação a ter algumas pessoas ali da tua família por perto. Você vai assinar um documento importante que vem através de gerações e que traz equilíbrio. A compra de um carro novo também vai te trazer muita alegria. Tem dias que está dando compra de carro novo, amém. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, né? Que esse carro venha para que vocês usufruam com muita saúde. Vocês estarão preocupados com alguém da tua família. E essa pessoa vai precisar muito da tua ajuda. Do amoroso, vocês estarão com mais sabedoria. E também há um esforço muito grande da parte de touro para que as coisas venham fluir bem. E você também vivendo em paz. Se você está familiar, vem dinheiro inesperado para touro, aonde alguém te dá alguma coisa. Uma grande bênção vem na tua direção e alguém vai te dar alguma coisa. Alguém vai deixar de frequentar um lugar religioso. Você vai estar cansado das pessoas, desse lugar. Queridos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, isso já aconteceu comigo. Tipo, de você ir para um lugar, buscar ali um alívio ou buscar uma resposta e você sair daquele lugar pior do que você já entrou por conta das pessoas que estão ali, entende? As pessoas atrapalhando a tua evolução ou trazendo... Já aconteceu isso comigo. Então, assim, às vezes é melhor a gente ficar em casa, fechar a porta do quarto, se ajoelhar e pedir a misericórdia divina. Porque Deus é Deus e Ele nos ouve em qualquer lugar, entende? Então, a gente precisa, às vezes, ter muita sabedoria em relação a isso. Porque, às vezes, as pessoas ainda fazem a gente pecar. A verdade é essa. Você terá uma grande alegria no setor financeiro. Gastos inesperados com filhos aí durante a semana. Vocês estarão em busca de paz. Setor amoroso, você vai romper laços com o passado. Touro para touro não é... É como se para você não fosse interessante ter o passado. Aqui fala também sobre a busca por paz e por equilíbrio. Eu vejo mudanças significativas na tua vida. Onde haverá reconhecimento no setor de trabalho. A impressão que você vai ter é que a pessoa amada está te escondendo alguma coisa. E isso vai te incomodar bastante. Setor financeiro... Fala sobre duas bênçãos que vêm na tua direção e que traz equilíbrio, traz estabilidade. Você também vai finalizar uma causa na justiça que vai trazer prosperidade. Uma grande reviravolta irá acontecer. Aonde você estará cara a cara com alguém e você vai resolver esse mal entendido com esse alguém. Muitos estarão decidindo mudar de profissão e, em consequência disso, mudar de cidade também. O touro oscila muito, tem horas que tem tudo planejado. E tem horas que não tem nada. Vejo também você mudando os teus pensamentos em relação ao financeiro. É como se você aprendesse a administrar o teu financeiro. Em relação à família, eu sinto que você vai estar mais introspectivo. Não, eu não sinto raiva ou nada assim, não. Mas eu sinto você mais introspectivo em relação à família. Entende? Você evitando contato com algumas pessoas. Amém, queridos? E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a tua família também. Até a próxima.